Ah, cadê o Hulk? Eu acho que ele tá atrasado, acho que eu vou treinando aqui Caramba, o que aconteceu ali? Ai, calma, eu tenho que... Hulk chegar! Hulk esmaga! Essa mulher tá me seguindo, o que que ela tá... Hulk, cadê você? Ai, meu Deus, é muito bom... Hulk esmaga, amor! Não, ninguém pode me ver, ai, droga! Ai, 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 ai! Você é louco, você passou em cima de mim com esse carro! Me desculpe, amor, é que Hulk tava vindo de avião, caiu lá e pegou esse carro e veio te dar beijinhos! Ah, então foi você que fez essa explosão, olha só, você tá muito bagunceiro, hein? Eu tô gostando disso! Hulk desengonçado! Ah, olha só, eu sei que a gente tinha combinado de ficar junto e tudo mais, mas é que hoje eu tô mega ocupada e eu não vou comer nada! Ih, parece a desculpa que você é perante! Essas mulheres são complicadas! Não, 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 fica, não chega tão perto não, é que eu já tô... Eu tô meio estressada, sabe? E eu tenho um fio aí pra resolver! Ih, eu quero que você fique lá na sua casa quietinho, hein? Que mais tarde eu vou lá! Ih, ligeira! Bem que eu queria que acontecesse isso na vida real! Ah, agora pega seu carro e... Ah, pera aí, acho que eu vi alguma coisa! Ah, melhor eu correr, melhor eu correr! Ah, antes que esse Hulk me note por aqui! Ah, caramba! A gente não planejou muito bem isso, vai ficar duas pessoas falando nada a ver! Ah, tá, agora eu tenho que... Vou explodir que ele tá... Ah, que é isso? Ah, meu Deus, que loucura! Pera, pera, deixa eu ver se o Hulk já foi embora... Pera, pera... Ah, eu acho que ele já foi embora! Agora eu posso fazer o que eu estava planejando fazer, sabe? É que eu tô com muita saudade de uma pessoa, uma pessoa muito especial! Ah? Ele é o meu mega crush! Pera aí, deixa eu ligar! Homem-Aranha! Ai, como ele é lindo! Eu adoro ele! Caramba! Mas que filha da mãe, ela vai ligar para o Homem-Aranha! Atende, seu lindo! Alô, o que você falou lindo? Ai, não! Oi, lindo! Ah, ah, oi, 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 obrigado por me chamar de lindo! Onde você tá? Olha, eu tô aqui naquele lugar que eu tinha falado pra você, sabe? Ah, estou chegando aí, tô brotando aí, viu? Pode vir, pode vir! Olha o Homem-Aranha ali! Ai, caramba! Oi, 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 como é bom estar aqui com você! Como você é rápido! Você chegou bem rapidão, hein? Sim, quando você chama, eu venho na hora, né? É, você foi fazendo assim, ó, com a sua super teia! Chegou até aqui! Nossa, eu adoro quando você solta... Aí, seus otários! Você é o Homem-Aranha ou é o Flash? Toma aqui, vagabundo! Ah, toma aqui, seu... Ah, ah, ah! Eu vou me esconder! Melhor eu me esconder, melhor eu me esconder! Não, 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 volta aqui, Sonic! Eu vou me esconder, eu vou me esconder, eu vou me esconder! Aqui! Calma, 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 calma! Ah, ah, ah! Atropelei ele! Agora, Shulk, pega esse carro, vá pra sua casa e não dê moral pra esse Sonic feio! Ah, eu vou embora! Tchau! Nossa, eu vou espioná-la! Eu vou seguir essa mulher! Aqui! Ai, cacilda! Tá, 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 tá! Eu tenho que ver o que a Shulk vai fazer agora com o Homem-Aranha! Não pode ser que ela vai trair o incrível Hulk com o Homem-Aranha na casa dela! Ai, mas que lãs bigonha! Ainda bem que eu botei uma escuta no carro dela e eu vou ouvir tudo o que ela disser! Agora eu preciso dar fuga naquele Sonic, aquele bobão e eu vou lá na casa do Homem-Aranha! Pera, eu acho que eu tô errando o caminho! Ah, se esconde o Sonic, se esconde! Deixa eu olhar também pra ver se não tem ninguém me seguindo, né? Ah, eu acho que não! Pera, eu acho que é pra cá! Ai, aqui no Homem-Aranha ele é tão lindo! Eu não deixo a hora de ver ele e poder dar uns beijinhos nele! Ai, pera, agora... Ai, esse carro é uma bosta! Ai, caramba, eu não posso... Ai, não, 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 não pode me montar! Agora sim! Aqui, último! Pera, pera! Aqui! Parece que eu vi algo! Ai, não, 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 não! O que foi isso? Pera aí, eu acho que a gente não tá precisando de ajuda! Falta, 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 falta! Ah, eu acho que não, acho que é coisa da minha cabeça! Ufa, não tem ninguém me seguindo, melhor eu ir agora! Ainda bem que ela não tá me vendo! Tá, eu vou seguindo ela até ela chegar no lugar onde ela quer! E ver o que que vai acontecer! Que doideira! Ai, tá! Tô seguindo ela! Ai, parece que... Boa, boa! Chegamos! Ai, cheguei! Uou! Não tem que ter isso! Caramba, eu adoro ficharro quente, lanches, lanches, lanches... Oi, amor! Olha só! Ah, você tá aqui! Você tá aqui! Pera, pera, a gente precisa ver se não tem ninguém somando a gente! Porque, você sabe, né? Ninguém pode subir! Pera, pera, pera! Não, ninguém vai saber, meu amor! Não tem ninguém aí! Não, não tem ninguém ainda, bem! Meu Deus! Mas que doideira! Eu vou tirar uma foto disso para mandar para o incrível Hulk! Aqui, pronto! Ai, meu amor, eu tava com tanta saudade de você! Olha só, meu amor! Só que, ó... O meu tempo é muito corrido! E eu trouxe esse hambúrguer gigante para você comer! Caraca, eu não tô com muita fome, não! E eu tô... Come! Ai, tá bom, eu vou comer! Eu vou embora daqui agora, porque eu tenho muito trabalho a fazer! Deixa eu dar uma rena aqui! Ela comeu o hambúrguer! Ai, ai, ai! Amor, cuidado que esse hambúrguer é muito experimental! Olha, eu comi, nem tava tão gostoso! Mas o seu beijo salvou o meu dia! Ai, pera! Ai, mulher! Ai, ai, minha barriga! Eu sei de tudo que você fez! Ai, ai, ai! Ai, que nojo! Você peidou em mim! Não! Não, você peidou em mim! Ai, minha barriga me ajuda! Ei, o que você tá fazendo? Sai da minha frente! Sua peidoreira nojenta! Não, ai! Corre, corre! Ai, meu amor, se alguém me ajuda! Homem-aranha! Isso é culpa sua, minha barriga! Eu vou te dar seu hambúrguer pra ela! Eu preciso te esconder! Ei, volta aqui! Meu ser peidoreira! Eu vou embora daqui! Não, 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 não! Preciso de ajuda! Eu não... Volte aqui! Te nuque! Toma essa! Sua nojenta! Ai, que nojo! Toma! Me ajuda, por favor! Ai, minha barriga me ajuda! Um remédio! Olha só! Nossa, que nojo! Ai! O que que eu comei? Eu acho que foi aquele lanche! Não! Por que que eu fui comer? Já sei! Já sei! Eu vou ter que pegar um... Um eno! Um eno! E eu vou jogar um eno nela pra ela descongestionar toda a sua flora intestinal! Tola! Ah! Que isso? Ai, eu acho que caiu na minha boca! Pera! Pera, pera, pera! Eu acho... Eu acho que a minha barriga melhorou! O que que você me deu, Sonic? Yes! Eu consegui salvar você! Da pendurina máxima! Ai, filha da... Ai, 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 ai! Yeah! Aham! 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 Ai! Ai, olha só! É! Porque eu não estou mais com vontade de pegar! É! Eu salvei! I see Hulk! Mas você continua sendo a minha arco inimiga! Porque eu sou Sonic.exe! Eu não sou Sonic.exe! Não, não! Vem! Vem pra cima! Vem! Ah! Ah! Aham! Toma! Destruindo! É melhor eu fugir daqui! Ai! Pera, pera, pera! Oi! O que você estava fazendo aqui? Você estava... O seu carro estava estacionado bem aqui! Ué! Quer dizer que você pode ter visto... Eu vi tudo! O incrível Hulk vai chegar aqui em breve! Não, não, não! Você não tirou fogo e mandou pra ele não, né? Mandei! Eu mandei diretamente na direct do Instagram! Não! Esse aqui é o seu carro? Esse é o seu carro? É o meu carro! Me devolve! Ah! Hulk, você é muito nervosa! X-Hulk, trai Hulk! Não, não! Toma! Eu não caí, não! É com a armação, Hulk! Ele é o editor! Ele é o que fez aquela foto! Não! Eu levei o fora! Bem feito, sua traidora! Ah, você fez ele de turno! Eu vou acabar com você! Calma aqui! Eu vou acabar com sua vida! Sai do meu carro, mulher! Sai do meu carro! Eu não vou! Eu vou pegar seu cartão de crédito! Eu vou acabar com seu limite! Eu vou acabar com sua vida! Eu vou te endividar! Ah, é? Estou te escutando! Estou te escutando! Então eu vou te levar pro lugar que você vai adorar, mulherzinha! Olha só! Fica pegando a visão aí! Presta atenção no nosso caminho! Você vai adorar pra onde eu vou te levar! Você vai ver! Você vai ver! Você vai aprender com tudo isso! Ah, não! Não! Eu acho que não foi uma boa ideia! Pra onde que você tá me levando, seu louco? Você vai ver! Eu vou te levar pra onde eu vou te levar! Eu vou te levar pra um lugar que você jamais iria! Ah, não! Não! Que cauda! Que cauda! Que cauda! Que cauda enferrujada! Eu vou morrer aqui dentro, seu louco! Você vai morrer aqui dentro! E não vai ser hoje nem amanhã! Vai ser tomorrow! Yeah! Milita ideia! Aqui é a tropa dos escorpionários! Sua otária! Ah, não! Não! Eu acho que essa porta eu não tô querendo abrir! Deixa eu sair, por favor! Eu tô te sequestrando aqui e eu vou te mostrar o que é bom pra tosse! Você já bebeu gasolina? Lógico que não, né? Eu não sou retardada! Então você vai provar agora! Não, 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 não! Olha só! Eu precisei atrás do Hulk e pedi desculpa pra ele! Eu trai ele! Ah, droga! Você tá tentando matar a gente, seu psicopata! Ah, toma! Ah, não, não! Ai, 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 ai! Bem feito! Tchau, trouxa! Não, não, não! Ah, eu acho que... Hulk esmaga! Agora se vira com o Hulk aí, mulher! Yes! Oh, que eu preciso! Tamo junto! Valeu!